Olá Psicos, exatamente nessa partezinha aqui do vídeo passado eu disse que estávamos numa armadilha, eu realmente acho que estamos numa armadilha E lembrando, no vídeo passado eu disse que o nosso HP estava muito ferrado, eu cheguei aqui porque eu tinha tomado uma surra de vários e vários pokémon de fogo Então meu HP está full lascado, e se esse cara quiser batalhar, ferrou muito, e para nossa surpresa, adivinha só, ele realmente quer batalhar Ele nem tem nome, e mais uma surpresa, estamos todos recuperados E aqui o que eu vou fazer com você meu jovem, já que eu não posso usar Fake Out, muito menos Slash, posso usar um Swag e também posso usar Hypnose E Hypnose não funcionou, obviamente não funcionou, beleza, e aqui eu posso lançar um Swagzão só para trolar E além de ter usado esses Buffs, eu também vou colocar o Flower, Leech Seed também, é agora você está muito lascado cara Se ele acordar, o que eu posso fazer? Eu posso lançar outro Sleep Power, e enquanto isso eu posso tentar fazer a marburrada de todas Que no caso é vencer um pokémon venenoso com um pokémon que é de grama, onde já se viu isso cara, onde já se viu isso? É só eu mesmo cara, eita Prilo, olha quanto que eu me recupero, olha aí, está vendo a tática? Isso é que é tática garotão, é isso que é tática, e nós vamos vencer desta forma, é assim, olha, vai dormir de novo meu consagrado Vai dormir de novo, e olha, passa, passou tudo, e a partir daqui eu não levo tanta fé assim de que eu venço Mas é claro, aquele Sleep Power e também aquele... Eita Prilo, esquivou dormindo? Como é que pode isso? Enfim, vai lá Foquinha, agora é com você Meu consagrado e o mais brabo e perfeito, derrubamos mais um Ei, qual é? Qual é? Derruba o cara, Charizard também Vai Charizard, vai, 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 precisa de mais que isso Infernape, cai também meu garotão Meu inicial, a minha Foquinha, a nossa Foquinha é a mais braba cara É a mais braba, esse é o mais brabo de todos Foquinha ou brabo Muito interessante, salvar o mundo, ok Agora eu não me lembro do quanto em seguida nós temos Eu não sei se temos 7 ou se temos 8, eu sei que essa série tá passando muito rápido E ela falou pra onde que eu tinha que ir, cara, só que eu não vi, velho Ah, rota 9, temos que entrar numa floresta Pela rota 8, ok E agora aquele pesadelo, passar por essa caverna de novo E eu disse que ele ia pegar um pokémon de fogo, porque eu realmente tô necessitando Só que o maior dos problemas é aonde que eu vou upar Parece uma pergunta bem idiota, visto que todo local que a gente passa tem grama Então pra upar pokémon de fogo vai ser bem fácil Agora o lado ruim é, e quanto ao level deles? Ainda tem isso também Então é aquilo, upar no fim do jogo talvez não seja uma boa opção Mas ainda é uma opção Agora aqui, vamos procurar a rota de número 9 Achei por Biden Town Mas ela falou alguma coisa de irmos pela rota de número 8 Então vamos fazer isso Seguirei seu conselho, madame E eu tenho quase certeza que vamos precisar do cut Agora, pra quem que eu deixei o cut? Eis a questão Ah, mano, como que eu pude esquecer, cara? Deixei o cut pro pastor, mano O pastor mais brabo, cara Mas é aquela coisa, eu não tenho certeza de que eu vou precisar usar o cut É só uma precaução Mas surf nós vamos precisar, olha só Chegamos sim na rota de número 9 Se você quiser batalhar significa que eu nunca passei Passei, passei sim Não, não passei não Olha isso Nossa, mano, então a moça ali embaixo ela realmente não queria batalhar Toma esse fake out Só toma, só toma Hipnose Opa, opa Nossa, mano E a gente com esse body slam Ia ser mó brabo, né, cara? Caraca Ah, aqui ferrou, mano Aqui tu ferrou de vez Botei pra dormir aquela situação Só que dessa vez quem vai brotar vai ser o nosso foquinha Nosso z-slash Toma esse surf, vai Aqui é outra situação que é um pouco delicada Lava lagatuna Brabona Não perdi tanto HP E como acabamos de chegar na batalha Temos o direito de usar o fake out E ó, perdeu o HP pra caraca Nossa, mano, quase me explodiu ali E mano, olha isso, cara Tô com 4 só de HP Acabei de chegar na rota Como é que pode isso? Ah, mano, eu vou me recuperar sim Vou botar o Flowey Ele ataca primeiro Ó, óbvio, cara É o Ratata Nunca vi um Ratata lento É, eu queria botar o Flowey pra recuperar o outro carinha lá Que no caso é a nossa gatuna Só que o HP do Flowey acabou se ferrando Porque eu errei muito com o Sleep Power E aí eu acabei me ferrando Olha isso Ele não tira quase nada, meu Mas pra ele tirar tudo aquilo Significa que eu errei muito o Sleep Power E isso tá acontecendo direto agora Eu tô errando muito, igual Mas dessa vez pode fluir Só que, pô, é o Machoke que tá aqui, né, cara É o Machoke Ó, outro Pokémon lutador Quando brota Pokémon lutador Já sei que vai dar ruim Mas mesmo assim Ganhamos essa bodega O inimigo final foi um Heracross Que é um Pokémon zaço Inclusive, se eu encontrar um no mato Eu vou pegar mesmo Vou botar na equipe E Heracross é brabo, moleque Ok, aparentemente eu só vim pra cá Pra pegar uma Pokébola Não, tem essa passagem aqui Aí ferra Aí ferra demais Ó, derrubei o Stylesa com o Hit Ah, aqui ferra Aqui ferra muito Também, derrubei rapidinho Ó, eu acabei de chegar aqui Recuperado Só que eu tinha deixado o NPC pra trás E olha só O prejuízo que ele acabou dando Pra gatuna Pois é Já deu um prejuízo do caramba Pra essa partezinha aqui Que eu não sei o que é que tem por aqui Mas parece muito Mais Viridian Forest da vida E eu tô começando a achar Que botar o Foquinha aqui na frente Não foi uma boa ideia Mas vai ter que ser uma boa ideia, mano Vai ter que ser uma boa ideia Porque Foquinha Você é a única Você é a mais braba daqui, mano E realmente Ela foi muito braba Até aparecer um Empulho Que foi derrotado também Muito bom E será que a Foquinha ainda aprende golpe? E se aprender vai ser muito bom Ó, o Evival World Só que é aquele tipo de item Que diminui a sua felicidade No caso A sua amizade com seus pokémons Ah, mano Brutum Venossal Mano Brutum Venossal Cara Venossal com Petal Dance Eu vou perder Ah, não vai pegar Elite Seed Sleep Power Sleep Power pegou Muito bom E agora, Foquinha Será que você consegue vencer Só com Slash? Um Slash Dois Slash Droga, cara Nossa Ih, não recuperou Ó, então temos chance Então temos chance Então temos chance, moleque Pum E ainda tem mais dois pokémons E ó Isso aqui Perdeu Pra nossa Flow Morri, velho Não Ah, temos chance, moleque Temos chance, moleque Não temos, não Temos chance Temos chance, moleque Temos chance, moleque Ó, ó, ó Vai rolar Vai rolar Vai fluir, moleque Vai fluir, moleque Ai, moleque Será que eu ataco primeiro, velho? Será que eu ataco primeiro, velho? Ataco primeiro, velho Eu ataco primeiro Agora eu tô com muito medo de seguir adiante Mesmo se aqui na frente tiver um centro pokémon Mas é muita certeza que não vai ter, cara Ai, ai Tá vendo o centro pokémon aqui Ó o centro pokémon aqui, ó Eu vou me recuperar Será que dá pra usar fly daqui da floresta? Dá, mano Eu saía da floresta pra usar fly Olha que burro que eu sou Cara, eu dando um rolêzinho aqui pelo mato Eu vi que apareceu um chatu Eu só não sei qual a probabilidade dele aparecer Mas ele apareceu E de tantas vezes que eu já passei por aqui Ele nunca tinha aparecido Ele apareceu por acaso E provavelmente vocês já sabem o que eu tô pensando, né? Um voador E psíquico Mas esse é o problema Ele não aparece de maneira alguma E tá aparecendo outros pokémon que tá Nossa, tão me tentando Estamos precisando de pokémon pra pare É, realmente Ele não aparece de maneira alguma Foi um erro muito insano ter fugido dessa batalha Então isso indica que eu vou pegar qualquer nature pra ele Tá, realmente É muito difícil Eu não vou tentar Talvez eu tente em off Agora não Olha isso, cara Olha isso, cara Plutão Exciter, mano E fêmea Tá aí, bora pegar? Vamos ver Morreu Morreu Agora que eu vou ver meu level, cara Deve ser outro pokémon difícil de aparecer aqui Eu acabei assassinando, mano Impossivelmente devia ter a nature ou de olho ou adamante Certeza, cara Do jeito que eu tô azarado Era pra fazer aparecer Vou ficar um minuto aqui Um minuto cravado aqui E um minuto com o Fast Ford Vocês sabem que é basicamente uns 5, 6 minutos É uma hora, cara É muito rápido Rápido? Não, por que eu disse rápido? Demorado pra caraca Enfim, isso não fez sentido Eu quis dizer que eu sou de flash aqui com o Fast Ford Fast Ford é o botão de passar rápido Um Pince Que isso, cara Ó, Pince também É útil pra caramba Mas agora eu quero Sighter Mais um Pince Ah, muito bem-vindo Só que aquela situação É um Pince Então você sabe É muito difícil entrar na Pokébola Comigo aqui, entra de terceira Mas é um Pince E essa será a nossa gada Por conta de seus chifres Não tem muita lógica, mas Na minha cabeça tinha Ó, ataque é 78 Muito bom Agora se você olhar bem aqui Pra toda minha equipe Ninguém tem ataque 78 Tem próximo O Mago Brabão aqui tem 119 de ataque físico Já a nossa gada é do level 28 Tem 78 de ataque Hummm Ah, pensei bem Eu acho que eu vou assumir o Gay Pidge E possivelmente vou colocar a nossa gada na equipe também Mas é claro Só vai aparecer o Upadaça no próximo vídeo Porque como vocês sabem Upar nesse jogo aqui não é nada fácil Acho que o Gay Pidge vai sim ser bem fácil de upar Já a nossa gada vai ser bem difícil Mas vamos fazer o máximo possível Se tivesse pelo menos o Asp Share Seria bem mais fácil Não, bem mais fácil é muito forte Diria que seria mais fácil só Ou menos difícil Acho que menos difícil é a palavra mais adaptável pra isso E perfeito Por fim, olha só O fim da rota aqui Porém não É mais uma floresta E eu tô com a impressão De que eu vou encontrar alguém Ô, Solar Beam Ótimo Tô com a impressão que eu vou encontrar alguém aqui Ó, local perfeito também Cara, quando eu tô com essa impressão Realmente tem armadilha Só que da última vez Eu pude me recuperar O jogo em si Olhou assim Mano Você tá fraco Você tá zoado Você andou pra caramba Vamos te recuperar aqui Só que dessa vez eu acho que eu não vou ter essa mamata Ah, mano A formiga era rápida, mano A formiga era rápida, mano Nossa, fui com tudo Eu falei Eu vou ganhar essa formiga, mano Será que a formiga era muito rápida? Olha isso, cara Tira a coisa pra caraca Gatuna Não vai dar, monstra Não vai dar Mano É só uma formiga, velho Ai, eu tô usando ataque atua nervoso Mano A formiga me deixou nervoso Ganhei Ganhei da formiga Nossa, mano Que bom que o jogo tava ao meu favor Que bom que o jogo tava ao meu favor Quase perdi pra formiga Ah, mano Você também não Já que nem dá pra passar por ele Não dá mesmo Mas nós vamos, moleque Mas nós vamos De algum jeito, mas vamos Uma coisa que eu fui notar agora É que o Insighter é realmente muito difícil de aparecer aqui Do tanto que eu morri Do tanto que eu perdi Tive que voltar lá pro centro do Pokémon Eu passei diversas vezes por essa parte É claro Apareceram vários Pins Porém Insighter só apareceu aquela única vez Que eu o derrotei acidentalmente Mas eu realmente queria capturar aquele Insighter Era fêmea Era tão bonitinha E eu fui e derrubei E ok Chegamos aqui Em mais uma floresta Mais um local que eu creio que não seja Opa Tem uma pessoa aqui Hum Olha pra mim, moça Você é uma guardiã E ela tá falando sobre batalha Tá, eu tô recuperado Menos mal Menos mal E holofight? Holofight é campeã, não é possível Na real Apareceu Acho que é gangguardian Então possivelmente Ela é tipo aquele outro cara Só que aquele cara é da fogo Essa aqui possivelmente Vai ser só fantasma ou venenoso Não Acabou de derrubar minha teoria Mas o que importa É que estamos conseguindo vencer com... Já pra falar Estamos conseguindo vencer com o It Agility Agility Ok, ó Caiu, moleque Aqui não vai pegar Glitch Seed é óbvio que não vai pegar Então gatuna Pra tá lá Takeout Mil graus Slash E mais um slash Boa É assim que eu faço a VC Cara, é assim Noze Boa Enquanto aqui o Flowey Se ela não tá no 40 Enquanto a nossa faquinha tá no 53 Nosso Flowey nem chegou no 40 ainda Mas ó Tá aí, ó É assim que a gente faz Greninja Se lascou, mano Se lascou Ó quem tá aqui, ó Ó quem tá aqui Ele não tem aquela habilidade dele sinistra De mudar de página Isso é lado bom E vencemos a Guardiã Muito bom E pegamos a Gema Amarela Agora vamos ter que ir para Light Island E onde é que fica isso? Pra dar uma olhadinha aqui no mapa? Ah, era aqui, mano Era aqui o tempo todo E aquela mesma situação Só descer a escada Pra aquele local que não tem como a gente ir Não tinha como, na verdade E ela tá dizendo que A Gema Azul Possivelmente tá debaixo d'água Só que aquela situação Nós não temos o dive E ela sumiu Essa foi a informação que ela me deu E sumiu E ela não disse nem pra onde que eu tinha que ir, cara Ah, tá, pô Nossa, era só falar com esse cara Pô, me assusta, não E aí, Lore? Perfeito Agora chegamos em Ocean Cave Também teremos mais uma luta aqui Não é fácil Nada é fácil nesse jogo Se você acha que é fácil, cara Tira o dito Eu já tô acostumado E aqui, mano Eu tô com fé de que eu vou vencer o Luxway com um hit Se eu não vencer ele com um hit Ele vai me vencer com um Olha só Ó, 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 ó Aí Boa, moleque Boa, boa Eleve o 53, moleque Eleve o 53 E aqui nossa Foquinha Obviamente não vai vencer um Garados E... Nossa, mano Foi só falar Você... Olha, Flore Vai ser você, Flore Será o Sté, Flore E, ó, eita, Prila Tá com aço Esse aqui já tava mais preparado Mas também me recuperei todo Acho que é um bichinho que tinha muito HP É que o terceiro, beleza E a doutora, mano Ela nem me ajuda Ela simplesmente tá ali parada E, ó, vou deixar tu se lascar aí, ó E, realmente Toma Fui mais rápido que o Hot Cate Brinca É, acho que essa batalha valeu Pegamos a Blue Game E agora o nosso objetivo é ir até Showery City Aparentemente Temos que fazer alguma coisa na montanha Tá Exatamente aqui se localiza a tal da Showery City Então eu vou pegar por Espírito A City Espero que tenha como Porque tem vezes que não tem Será que aqui nós temos que usar Cate? Não, não precisamos Vai tá frio aqui? É, claro que tá frio, cara Tá animando Vou dar uma vasculada nas casas Pra ele ter alguma coisa interessante Nossa, pensei que isso aqui fosse água É gelo Ah, muito bom E não dá pra entrar nas casas Aparentemente todas as casas estão Ah, só vou falar Mas tá trancada mesmo Realmente Algumas estão trancadas E a doutora tá aqui Não sei se é doutora Não sei se é professora Não sei o que ela é Realmente não sei Sei que ela é uma pessoa que me ajuda E aí, meu bom Você tá de boa, cara? Olá, moça Mais um cristal E, mano Vou entrar na batalha Ó, level 30 Aqui eles já tem Level 30 já é uma coisa boa E quanto de experiência eles dão mais ou menos? Vamos dar uma olhada 200 e brau Ah, isso é muito ruim, mano Já o Gravelha ele dá bastante, ó 500 500 tá bom Tão de boa, tá bom Acho que é um lugar perfeito Pra ocupar os carinha aqui Ah, puzzle, mano Puzzle, mano Ó, ó, ó Não passei de prima Nossa, pensei que ia passar de prima, cara Eu achei Passei Realmente passei de prima E muito rápido Será que eu fiz o caminho certo acidentalmente? Nossa, mal entrei aqui, cara Já tinha um cara me inspirando na porta Na porta E outro puzzle Só que dessa vez, ó Esse aqui vai ser de prima, hein Esse aqui vai ser de prima Tu confia? Porque eu confio Ó, ó, ó Mano, de prima De prima, de prima Na moral Não dizendo que eu tô ficando bom de puzzle Que eu acho que eu não tô ficando bom de puzzle Mas aquele era bem tranquilo mesmo Uma Pearl Ok E um Bolo, ó Quanto que será que ele vai dar pra gente de experiência? 587 Tá bom também Ah, na hora que eu ia passar, mano Na hora que eu ia passar Apareceu um Grunt Eu não tô com HP ferrado Mas eu tô com PP zoado Como vocês tão vendo Eu só tô usando um único Pokémon esse tempo todo Então a possibilidade de eu vencer isso aqui Já tá nula Tá horrível Tá ridícula Ó, ó lá Não tiro nada dele Zoom isso, ó Não consigo fazer nada Ainda se recupera Eita, parece que eu tirei coisa pra caraca Ó, vai lá Ih, consegui Boa, muito bom, muito bom Mano, ele é aquático, se eu não me engano E se ele for aquático Eu tenho a nossa Flowway Vamos ver agora, ó Sim, isso mesmo Nossa, mano Eu lembrei da tipagem dele Não sei como Ele não parece Ai, mano, mentira Mentira que ele aprendeu sword dance Mentira, mulher Que eu posso usar sword dance E ferrar os caras com aquajete Já que o aquajete Ele ataca no primeiro turno Ou eu posso com o exo shell que diminuiu a defesa Caraca, mano Tá, eu fiz o pior plano possível O pior planejamento possível Que você imaginar eu fiz Mas o que importa é que eu vou vencer esse cara, moleque Eu tô confuso e ele com sono Eu acho que eu nem tô mais confuso Ai, nossa, mano Caraca, não Eu não vou perder pra você no final Eu não vou perder Aí, isso, mano Agora aqui ferrou Dorme, dorme, dorme Tem sonha, mano Nossa, não cair com ninguém aqui pra cair pra ele, velho Tá, agora a gente vence, cara Ó, boa Boa, boa, boa Muito bom E o que é que tem aqui agora? Vamos dar uma olhada E o que é que tem aqui? E o que é que tem aqui?